Eu me chamo Sidoval Moraes de Souza, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba, vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional. Sou também membro da Rede Waterlight. Nós estamos vivendo um momento de muitas expectativas, que é o momento que prepara a nossa próxima reunião anual, que será aqui na Paraíba. Esse momento de preparação vem carregado de muita alegria e muita provocação. Alegria porque temos obtido a participação e a adesão de muitas instituições, de muitos grupos sociais, de muitos pesquisadores, de muitos estudantes. E de muita provocação, porque estamos realizando eventos como seminários temáticos, que estão mobilizando, estão estimulando a comunidade nordestina e brasileira a participar da nossa reunião. Como paraibano, eu me sinto honrado de receber a reunião anual da Waterlight em 2018 e dizer que a Paraíba é quente, aconchegante e acolhedora. E vocês todos se sintam convidados, estimulados e, ao mesmo tempo, abraçados com essa quintura que só os paraibanos têm. Sejam bem-vindos. Meu nome é André Monteiro, eu sou pesquisador da Fiocruz Pernambuco. A Fiocruz está apoiando tanto a nossa unidade aqui em Recife, quanto a presidência, a organização e a dona reunião da rede, que apoia no próximo ano de uma pessoa. Hoje, aqui, nesse debate, nós apresentamos algumas questões relacionadas ao acesso à água e do ponto de vista de articulação de entidades, grupos acadêmicos e de movimentos sociais nesse processo de construção do conhecimento. É uma perspectiva mais horizontal da produção do conhecimento, de articulação nos territórios e de compreender esses processos relacionados à água que determinam injustiça ambiental, iniquidade no acesso à água e conflitos nos territórios. Também processos relacionados à privatização de serviços, que são temas importantes para serem abordados na reunião que ocorrerá no próximo ano. Então, hoje, aqui, tivemos diversos temas e questões e formas e estratégias de processo de construção da rede e da própria organização da nossa reunião no próximo ano. Convidamos a todos que participem, tanto do processo preparatório, quanto também estejam na reunião em setembro do próximo ano de uma pessoa. Um abraço. O nome é Suzana Montenegro. Foi uma grande satisfação participar desde a organização e poder participar também nesse evento que discute os desafios da democratização da política e da gestão da água e a questão da transdisciplinaridade. O que nós trouxemos aqui, tanto na organização, quanto nas discussões que foram pensadas, justamente a questão da interação entre as diversas disciplinas, a cooperação, a articulação entre diferentes instituições, algo que, de fato, faça a gente andar de forma conjunta no tema gestão da água, no tema acesso à água e ao saneamento, que é um grande desafio do ponto de vista político, social, econômico. Então, eu trouxe aqui para a discussão, para a mesa de debate pela manhã, o papel da universidade nesses desafios. Como é que a gente pode ajudar? Nós trabalhamos com a produção do conhecimento, com a formação de recursos humanos a nível de graduação, de pós-graduação. Como nós podemos estar, de fato, conectados com os objetivos do gerenciamento de água, os objetivos do gerenciamento de recursos hídricos, do acesso à água, da distribuição de água. Então, não é se permite uma questão técnica, mas nós podemos aportar conhecimento técnico com o olhar da gestão, com o olhar transdisciplinar que vai enxergar a questão da unidade. A junção das disciplinas, mas no olhar comum, cada um com a sua contribuição. E esse diálogo, acho que ele se estabeleceu de maneira muito positiva hoje pela manhã no evento, com diferentes instituições, com diferentes saberes. E, aliás, esse diálogo, ele inclui também as pessoas que estão de fora da academia, do sistema, do órgão gestor, o usuário que está lá na ponta, a pessoa que está em outro extrato social e que, muitas vezes, é penalizado. Porque não só não tem o conhecimento, não tem o acesso à informação, mas tem o seu conhecimento também, tem o seu saber, que pode ser misturado aqui, todos ganham com essa articulação. Acho que é isso. Eu sou Fernanda Cruz, eu sou da Articulação Semiárido Brasileiro, e eu fico bastante animada de estar nesse espaço, discutindo política e gestão da água, tendo como olhar o semiárido, que é o lugar onde eu estou, mas percebendo que esse é um diálogo e um debate que se amplia. E aqui a gente está num espaço com acadêmicos, pesquisadores, técnicos, entendendo que a questão da água está para muito além do território, das questões territoriais, mas tem, inclusive, questões do campo político, de governança, que precisam ser debatidas cada vez mais por um público mais amplo, e pessoas que possam contribuir a partir das suas expertises, para a gente ter um cenário onde a água seja, de fato, democratizada, mais acessível. E eu acho que nesse contexto do Brasil, ano que vem, recebeu o Fórum Mundial da Água, que está sendo chamado do Fórum das Corporações. Em paralelo, a gente chama também o Fórum Alternativo Mundial da Água. É estratégico que coletivos aqui do Nordeste também se reúnam previamente, inclusive fortalecendo espaços como a própria rede Waterlate, para a gente chegar mais fortes e empoderados nesses espaços. Bom, meu nome é Luiz Henrique, da Universidade Federal de Campina Grande, e destacar a importância desse evento que aconteceu hoje aqui na Fundagem, tratando sobre o tema da água a partir de um viés distributivo, pensando a questão da água conectada com questões relativas à democratização e ao poder. Então, é importante a realização desse evento. Na minha fala, eu tratei particularmente das questões relativas à democratização da água no semiárido, mostrando os avanços que nós tivemos com algumas políticas, como o P1MC da ASA, como o Programa Agua Doce do Ministério do Meio Ambiente, mas que essas políticas ainda não garantem a democratização plena do acesso à água nos quesitos de quantidade e qualidade de água que é distribuída às famílias, é que há um universo de pessoas que residem nas sedes municipais, que não foram objeto destes programas, e essas pessoas também precisam ser atendidas, na medida em que a população residente nas sedes tende a crescer no semiárido, superando a população que mora na área rural, abrindo, portanto, a possibilidade de repensar alguns temas e algumas questões que têm pautado o debate sobre água no semiárido brasileiro nas últimas décadas. Creio que estes temas retornarão no evento que a Waterlate vai realizar em uma pessoa em setembro de 2018, que eu convido a todos a participar. Eu sou do curso de gestão pública da Universidade Federal de Campina Grande, toda a equipe organizadora da 9ª reunião da Rede Waterlate. Em 2018, realizaremos a 9ª reunião aqui na Paraíba, temos a grata satisfação de receber muitas pessoas de vários lugares do mundo, vários atores que trabalham com a água, e teremos a grata satisfação de recebê-los aqui na Paraíba, não só para debater, discutir os temas extremamente importantes relacionados com a água, mas também para conhecer a Paraíba. Então, estamos de braços abertos, aqui na Universidade Federal de Campina Grande, da Paraíba, no Instituto Federal da Paraíba também, e certamente serão dias muito instigantes, como tem sido durante os oito encontros passados na Rede. Então, a Rede exerce um papel fundamental nessa discussão sobre a água, na busca da justiça distributiva da água, e na busca de uma melhor concepção sobre a água. Então, a discussão atual, uma discussão instigante. Então, todos estão convidados para estarem em 2018, aqui na Paraíba, para a 9ª reunião da Waterlate. Sejam bem-vindos! E aí E aí E aí Abertura